Atenção, atenção galera! Então pessoal, aí tem esse cutelo aqui que eu inventei também O cabo dele é um coulter, entendeu? Vai ficar bacana, entendeu? Eu sempre faço assim porque eu vou rasgar a madeira E a madeira, ela pode ser maçaranguba Ou pode ser cedrinho Cedrinho Ou vários outros tipos de madeira que eu tenho aí, certo pessoal? Mas é o seguinte Eu gostaria de mostrar pra vocês aqui É as invenção mesmo Essa faca é aquela faca aqui Eu tinha feito com três pinos Isso aqui já é uma outra faca diferente Isso é aço de porta, aquela que eu falei pra vocês As novas invenções Isso aqui vai ter que ter acabamento Que veio ferrujado Isso aqui é mola nova Um serrote Uma faca, certo pessoal? Isso aqui eu faço com esmelhadeira Aquele disco, quer dizer, o disco desbastado Quando ele tá usado Aí eu vou lá e pum, 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 pum Bem devagarinho, né? Aí aqui é só meter a lima E também travar ele Virar um serrote Entendeu? Isso não tem segredo Isso eu sei E vocês também sabem Se vocês quiserem Vocês também sabem Isso aqui foi um cutelo Por sinal ele já está cortando Entendeu? Eu acho que eu amolei ele Esse aqui é um material grosso Ele já está cortando Então eu vou amolar mais ele um pouco Mas só o peso desse danado Entendeu, pessoal? Para eles botarem um cabo Isso é um cutelo Para cortar osso Tudo Isso é muito bom Entendeu, galera? Então eu não tinha terminado Então é isso aí, galera Tem vários tipos de faca Então as facas Que eu falei Que é difícil de curar São essas Essas que eu vou sofrer Tá aqui a bolsa delas Aqui Meu Deus do céu Eles gostam aí de pensar A mão fica toda dolorida Isso aqui é um serrote Uma faca Isso aqui chama-se A faca piranha Que eu falei para vocês Que eu inventei Pessoal, aqui é maluco Eles gostam dessa faca Abridor Abridor de lata Abridor Mas eu queria arrumar Uma facinha que eu fiz aqui Bacana pra caramba Eu queria mostrar para vocês Cadê, Luís? Daquela faca Cadê aquela faca Que eu tinha feito Uma facinha De aquela Muito ruim a gente Desorganizado, né? A pequenininha Muito ruim a pessoa Ser desorganizado, pessoal Mas eu tenho esse defeito Eu tenho esse defeito Ó, isso aqui é uma serrazinha De pão Que eu fiz Também Foi com disco Entendeu? Legal Cortar pão Mas isso aqui é um material Inox Esse material aqui Ele é todo inox Esse não é Esse é Aço carbono Tá, pessoal? Eu queria mostrar Uma facinha que eu fiz Eu tinha até falado Com meu amigo Lá Eu não tô achando O pessoal Aqui é brincadeira Eles mexem Na minha coisa Eu fico malado Porque é muita criança Aqui Mas não sei o que eles mexem O pessoal Sei lá Então, pessoal Essa faca aqui Eu costumo vender Essa faca Pra polícia Entendeu? Eu vou ter um acabamento ainda Ela é uma serra Ela é um abridor Mas tem mais bonita Do que essa Mas eu queria achar Pra mostrar pra vocês Uma faca muito bacana Tá? Ela é Pra O dia a dia É Na selva Tá na De aço que tá Tá Na de aço Mas eu queria achar Uma que eu fiz Inox Isso aqui Bonita pra caramba Mas eu não tô achando Isso aqui é uma outra serra Tem vários modelos De fato Aqui Olha Inox Olha aqui, pessoal Isso aqui Ela já vem travada Pra abrir lata Entendeu? Isso é uma faquinha Que eu faço, pessoal Muito bacana Assim Pra pessoa ir Pro mato Entendeu? Então ela abre lata Abre garrafa Faz muita coisa Serrote Tudo Gostaria que vocês Curtisse aí O meu vídeo O meu trabalho Isso é um trabalho Tão esforçado Vocês nem imaginam Vocês nem imaginam Como é que isso dá trabalho Pra fazer Isso aqui inventar Essas faquinhas Que eu falei pra você Meu amigo Essas facas aqui As facas O pessoal Gama mesmo Entendeu? Tem que ver Ela pronta Fica linda Lindíssima Aí aproveitei Fiz a pirainha Fatinha pirainha Parece que o peixe espada Dá também Mas essa faca é bonita Tem dois Tem um abridor Abridor de lado Depois eu vou dar uma travada nela Puxar ela Pra abrir E é isso aí, galera Então Desculpa a bagunça Mas essa faca É muito fácil Pra furar Entendeu, galera? Parar a broca Já tá furada Nem parei a broca Porque eu quero fazer o vídeo rápido Pra não De repente não é do interesse de vocês E vocês não vão querer ficar vendo Mas por favor Mesmo que se vocês Não for do interesse Deixa o like Porque dá trabalho Pra gente fazer Então Eu trabalho nisso Trabalho mecânico Trabalho com pintura Trabalho com venda Então, pessoal Poxa Eu acho que merece um like O canal Da argila O canal Um simples aprendiz curioso Também Acho que vocês Dão um likezinho Na facinha Bonitinha Entendeu? Tem sem ponta também O pessoal gosta de faca Sem ponta Uns gostam com ponta Outros gostam com ponta Essa aqui é sem ponta Entendeu, galera? Então Todas essas invenções aqui Foram eu Que eu inventei Mas o que eu achei legal Foi Tem um coroa Que ele parou Ele cismou com essa faca Eu falei Por que não? Porque essa aqui É mais perigosa Eu falei Que isso? Ele disse Não, você tem que fazer Mais faca dessa Olha só, pessoal A cabeça do ser humano Essa faca é perigosa demais Nossa Senhora Deixa pra lá Está repreendida Em nome de Cristo Está aí Eis aí o cutelo Vai ter que furar um buraco Aqui Está vendo, pessoal? E fazer o gomo dele Só está só O formato De como ele vai ser E vai pegar um cabo Poudre aqui E o final dele É aqui Um pouco triangulado Vai ficar lindo Depois de pronto Pretendo fazer um vídeo Dessas quatro Inclusive a faca mesh Que é usada em restaurante Essa faca é uma faca gaúcha Ela é muito boa E pesada Poxa Para cortar Então, galera Está aí o vídeo Deixem o like Como eu estava dizendo Para vocês O Brasil Não sei o que houve Estava difícil Todo mundo reclamando Até o brasileiro reclama de tudo Mas prenderam o dinheiro Isso é um cutelo Isso é um cutelo muito especial Mas quando é feito no sul Que já tem a patenteada Vou colocar a minha patente também É o nome meu Aí ela Eu não sou artesano Eu não sou cutelheiro Né, gente Desculpe meus amigos cutelheiros Com todo respeito Eu estou fazendo o meu trabalho Peço que vocês respeitem o meu trabalho Porque eu acredito que vocês também Quando começaram Vocês começaram assim Não sei se foi desorganizado como eu Mas acredito que vocês começaram assim Estou começando assim Então, galera Como eu estava dizendo O dinheiro do Brasil sumiu Sumiu Bom, o Brasil não O Brasil não era assim não, gente Era difícil, mas O dinheiro não tinha sumido assim não Entendeu, galera? Agora eu vou sofrer um pouco Porque eu vou começar Para a faca Que é difícil Vocês imaginam que Eu vou levar o que? Olha o tempo que eu levo Para curar a faca em nós É rapidinho, né? Essa faca Quando eu furar 30 dessa Eu tenho furado uma dessa Mas eu não vou destemperar ela Porque Já me disseram Não, destempera o cabo Mas se eu mexer na tempra dela aqui Vai mexer com ela toda Então eu vou deixar assim mesmo O problema é que queima muita broca Alguém de vocês aí Porque eu tenho a broca Como é que chama aquela broca? Vidre Aço rápido Aquele vídeo aço rápido Pessoal, eu comprei uma broca Vídeo aço rápido Porque ela é muito boa Ela é muito boa Ela é muito boa Não, essa não A broca Tem que mostrar as duas que você está usando Não, era que eu estava apurando Essa faca mais rápida Essa aqui? A broca rápida? Não, senhora Não, a tranquila A maquita? É, você pode fazer confusão Então pessoal, essa é a broca da maquita Não quero fazer comercial de broca não Mas é a única que fura Essa faca que eu falo pra você Que fura 30 dessa de inox É a única que fura em 2, 3 minutos Mas acontece que eu só tenho duas dela Abaixa aqui Eu só tenho duas E pronto Fui procurar nos depósitos O material não tem Não tem essa broca pra vender É uma sacanagem Comprei essa broca 4 reais e pouco Fui ver na internet Ela está 18 reais Acho que o cara vendeu o depósito Acho que estava encalhado lá Mas é muito boa É um aço muito especial Galera O papo está bom Mas eu não quero tomar o tempo de vocês Obrigado Tamo junto, tá? Salve, salve Curte o vídeo Vamos Vamos pra frente, pessoal Vamos pensar pra frente Deus é conosco Primeiramente, Deus Amém? Tamo junto, galera Salve, salve Tchau, tchau